Quando nós passar no baile, trajado e de mochila As novinha avista nós e logo perde a linha Quer dar pro DJ? Só porque ele tá na mídia Quer dar pro MC? Só porque ele tá na mídia E aí novinha? Chegou o seu dia É dedada no seu cu e socada na bucetinha Ha! Sem cutiar novinha Ha! Sem cutiar novinha É dedada no seu cu e socada na bucetinha Ha! E aí novinha? Chegou o seu dia É dedada no seu cu e socada na bucetinha Ha! Sem cutiar novinha Ha! Sem cutiar novinha É dedada no seu cu e socada na bucetinha Se faz de boba, mas no baile se revela Se faz de santa, mas no baile se revela Brotou na favela, vai ter que dar a xereca Brotou na favela, vai ter que dar a xereca É o DJ do baile que come sua xereca O MC do baile que come sua xereca Os amigos da firma que come sua xereca A tropa do baile que come sua xereca A nossa tropa que come sua xereca O MC do baile que come sua xereca O MC do baile que come sua xereca